Olá, seja bem-vindo ao canal. Eu sou o professor Michael e hoje vamos conversar sobre um assunto muito importante que é sobre a vacinação. Devo ou não me vacinar? Mas antes de começar essa videoaula, se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, curta esse vídeo. Já fez o que eu pedi? Então vamos lá para o nosso conteúdo. Esse vídeo tem como intuito esclarecer possíveis dúvidas. Gente, eu sou biólogo, eu não sou médico. Eu vou esclarecer possíveis dúvidas que estão ao meu alcance. E se você está aqui para criticar, se você é um antivacina, eu lhe convido a se retirar dessa videoaula. Porque esse vídeo é para as pessoas que querem entender um pouco mais sobre esse assunto. Devo ou não me vacinar? Essa é uma pergunta muito complexa. Para responder essa pergunta, eu separei essa videoaula em partes. Primeiro, eu vou explicar o que é uma vacina. Depois, como é produzido uma vacina. E no final dessa videoaula, eu vou dizer se você é obrigado ou não a se vacinar. E tudo que eu comentar nessa videoaula tem uma base científica por trás. Agora, se você quer se aprofundar nesse assunto, eu vou deixar na descrição vários links. Basta você abrir a descrição no final dessa videoaula e procurar o link, a informação que você deseja se aprofundar. Agora, vamos lá. O que seria uma vacina? Vacina nada mais é do que um componente que vai fazer com que você não fique doente. A vacina vai fazer com que o seu organismo se prepare para uma possível invasão. Se porventura você ter contato com o vírus, você já vai ter todas as ferramentas necessárias para combater esse vírus. Como que a vacina consegue fazer isso? Tradicionalmente, de duas maneiras. Ou você usa partículas do vírus, ou você vai usar o próprio vírus. Mas só que o vírus atenuado para fazer a vacina. Atenuado? Isso mesmo, atenuado. Atenuado quer dizer que o vírus está enfraquecido. Eu coloco essa partícula, esse vírus, dentro da pessoa por qual motivo? Quando eu faço isso, eu faço com que a pessoa se prepare. Eu faço com que a pessoa produza anticorpos. Mas o que seria anticorpos? Anticorpos seriam substâncias que vão auxiliar na defesa do organismo. Como assim, professor? Se porventura você tiver contato com o vírus, o seu corpo já vai estar ciente de como o vírus é e o que ele tem que fazer para destruir ou o vírus ou a substância que ele produziu. Um exemplo de vacina que utiliza esse método que eu acabei de explicar de um vírus inativado é a vacina conhecida como Sinovac, popularmente Coronavac. E essa vacina vai ser aplicada provavelmente em duas doses, com intervalo de 14 dias de uma dose para a outra. A vacina, ela pode apresentar efeitos colaterais, professor? Gente, é raro apresentar efeitos colaterais. O coronavírus, o covid, né? Ele pode ocasionar problemas no rim, no cérebro, no intestino e vários outros órgãos. Então, você sabe que tem várias doenças e essas doenças podem ocasionar vários problemas. E não é tão raro de ocasionar os problemas que eu acabei de citar. Agora você pensa na vacina. A vacina pode ter efeito colateral? Pode ter efeito colateral. Porém, é raro acontecer. Agora, qual é o mais aceitável? Eu já sei o que pode acontecer comigo. E a outra hipótese pode ser que aconteça ou não algo com você. Que provavelmente não vai acontecer. Você tem que colocar essas duas informações na balança. Eu sei que quem está vendo essa videoaula é um ser consciente. E vai entender que não tomar a vacina é mais perigoso do que tomar a vacina. Só para ser mais específico, a produção de uma vacina passa por três etapas. A primeira etapa é aquela no qual eu vou estudar o vírus. Eu vou estudar aquilo que está ocasionando a doença. Eu vou tentar descobrir a melhor forma de combater esse vírus. Esse causador da doença. Depois que eu descobrir, depois que eu montar todo o esquema, se eu vou usar uma partícula do vírus ou se eu vou usar o vírus por completo, só que inativo, agora eu vou para a próxima fase. A próxima fase eu vou iniciar os testes. Testes em animais. Em camudongos, em macacos e diversos outros animais. Essa segunda fase é conhecida como pré-clínica. Por quê? Eu ainda não testei nada em seres humanos. Agora sim, eu vou começar a testar em seres humanos. Que é na terceira fase. Essa terceira fase é dividida em três etapas. Sendo que a primeira etapa eu vou testar em seres humanos. Porém, uma quantidade pequena de indivíduos. Em torno de 20 a 100 pessoas. Mas o que eu vou testar? Eu vou testar se esse medicamento é tóxico. Depois da comprovação que essa vacina não é tóxica, eu vou agora para a segunda fase. Na segunda fase eu vou testar a imunogenicidade. Nossa, que palavra difícil. O que é isso? A imunogenicidade é quando eu testo se esse medicamento, ele realmente funciona. Se essa vacina protege o indivíduo. Depois de testar, eu vou para a próxima fase. Na próxima fase nós chamamos de duplo cego. Como assim? É a fase final. É a fase no qual eu vou testar em uma quantidade muito grande de pessoas. E eu vou dividir essa quantidade grande de pessoas em dois grupos. Um grupo vai receber a vacina. E outro grupo vai receber o placebo duplo cego. Como assim? Um grupo vai ser imunizado. Vai receber o medicamento que funciona. E o outro grupo vai receber um açúcar ou um soro. Mas só que eles não sabem o que estão recebendo. Agora, depois que os dois receberem, eu vou começar a analisar os dois grupos. E vou ver se a vacina realmente está funcionando. E como é que eu vou comprovar se a vacina está funcionando? Eu vou comparar com o grupo que não recebeu a vacina. Vou fazer essa comparação. E esse grupo que recebe para acervo, nós chamamos de grupo controle. Ele só existe para que a gente consiga fazer uma comparação com o grupo que recebeu a vacina. Comparei, percebi que a vacina realmente está funcionando. Agora, vai para a aprovação da Anvisa. A Anvisa é que vai decidir se vai vacinar toda a população. Ela que vai dar a palavra final depois dos dados apresentados. Tudo isso que eu acabei de explicar normalmente dura em torno de 10 anos ou mais. As vacinas que estão disponíveis foram produzidas no prazo de um ano. Por conta de vários fatores. Um deles é a união de vários cientistas. Os melhores cientistas do mundo estão tentando encontrar uma vacina. Outro ponto importante é que existem vários cientistas espalhados pelo mundo com ideias boas. Porém, não conseguem levar adiante a sua ideia porque não tem apoio. Quando eu falo que não tem apoio, normalmente é um apoio financeiro. E isso realmente é um problema. E esse problema nós não temos. Porque o governo está apoiando a produção da vacina. O governo está investindo com o intuito de encontrar uma vacina o mais rápido possível. Por isso que nós conseguimos no prazo de um ano. Por conta do que eu comentei. A união dos cientistas e o apoio financeiro. Professor, e depois disso tudo? A Anvisa aprovou. A população não quis se vacinar. O que pode acontecer? Aí, neste caso, uma parte da população vai ficar protegida e a outra parte não. Em outras palavras, nós vamos ter que conviver com o corona durante um bom tempo. É bem provável que o corona virá uma doença endêmica. Como assim? Uma doença que surge numa determinada região, depois some por um tempo. Depois surge novamente e some por um tempo. Um exemplo de doença endêmica é o sarampo. Nós temos vacina, melhor dizendo, uma das melhores vacinas. E mesmo assim, sarampo ainda existe. Porque existem pessoas que não querem ser vacinadas. Existem vários grupos conhecidos como antivacina. Antivacina, gente, são pessoas que não tomam de forma alguma vacina. Porque ela acha que a vacina vai prejudicar o seu organismo. Gente, por favor. Se você for um antivacina e está assistindo esse vídeo, tomara que você tenha aprendido alguma coisa. Tomara que você tenha tirado esse pensamento pequeno da sua cabeça. Eu fico até irritado quando eu me deparo com esse tipo de situação. A tecnologia evolui, tudo evolui. E a pessoa continua naquele pensamento de que a tecnologia, a vacina, está aí para prejudicar as pessoas. Por favor, né, gente? Vamos ser mais racionais. O governo, ele pode obrigar alguém a tomar a vacina? Sim, ele pode sim te obrigar a tomar a vacina. Quer ver? Temos várias leis que obrigam o cidadão a tomar vacina. Temos uma lei que foi assinada recentemente pelo atual presidente, em fevereiro deste ano, que é a Lei 13.979. Nessa lei está escrito de forma nítida que quando tiver vacina, a população vai ter que se vacinar. E quem não se vacinar vai ser penalizado de acordo com a lei. Lá no Código Penal, artigo 268, também está escrito de maneira nítida que se você não aceitar as determinações do poder público, você pode ser detido de um mês a um ano e pagar a multa pelo seu ato irresponsável. Ah, professor, mas eu não sou obrigado a me vacinar. É, mais ou menos. Você não é obrigado a se vacinar quando aquela doença pode prejudicar apenas você. Agora, se essa doença pode prejudicar quem está ao seu redor, a lei diz que você é sim obrigado a se vacinar. Eu entendo assim, se você quer se prejudicar, se você quer ficar doente, aí já é um problema seu. Mas você não pode prejudicar as pessoas que estão ao seu redor. Gente, de acordo com o artigo 14 do Estatuto da Criança e do Adolescente, os pais são obrigados a vacinar os filhos se for recomendação das autoridades públicas. Em outras palavras, se você tiver acima de 18 anos, você é obrigado a se vacinar. Se você tiver menos de 18 anos, o seu pai, a sua mãe ou o seu responsável tem que levar você para vacinar. Gente, eu sei que foi muita informação nesta videoaula, espero que eu tenha esclarecido todas as possíveis dúvidas. Se você ainda tem dúvida, deixe aqui no comentário. E se você gostou, curta, compartilhe, divulgue essas informações que eu tenho certeza que vai ajudar outras pessoas, como seu pai, a sua mãe, o seu irmão, o seu amigo e por aí vai. E se você ainda não é inscrito, eu não sei porquê, inscreva-se no canal. E isso vai fazer com que eu grave mais vídeos. Gente, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima!